Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Naramig. Naramig é um medicamento que nasce a composição a naratriptana, indicado para o tratamento da enxaqueca com ou sem aura, devido ao seu efeito constritor dos vasos sanguíneos. O Naramig deve ser tomado quando surgem os primeiros sintomas da enxaqueca e começa a fazer efeito cerca de uma hora após a ingestão do comprimido, sendo que o ser que ficasse a máxima se dá quatro horas após a ingestão. Alguns efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento são dormência do tórax e da garganta, podendo afetar outras partes do corpo, mas que geralmente é de curta duração. Náuseas, vômitos e sensação de calor também estão presentes como efeitos colaterais. Esse remédio está contradicado para pacientes com históricos de problemas de coração, fígado ou rins, pacientes com pressão alta ou histórico de AVC e para pacientes com alergia a naratriptana ou algum outro componente da fórmula. Além disso, se a pessoa estiver grávida, amamentando ou se estiver em tratamento com outros medicamentos, deve conversar com seu médico antes de iniciar o tratamento com naratriptana. Obrigado. 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 Obrigado.